Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera, aqui quem vos fala, Gabriel Marquinhos. Estamos de volta aqui com o nosso Dirty 4 no canal, dessa vez pra gente finalizar aí o Campeonato Mundial de Holy Cross. E no último vídeo eu comentei errado, eu disse que a gente tava na quinta etapa, e na verdade a gente tava na quarta. Agora é a quinta etapa, finaleira, na França aí, chuva, e vamos ver o que é que dá. E galerinha, tô aqui, na verdade, fazendo uma gravação de voz em cima desse vídeo, porque é o seguinte, eu ratiei, tava acostumado sempre só a começar a gravar e fazer o vídeo e deu. E vi que eu tinha batido no mute aqui do microfone, do meu headphone aqui, sem querer, porque ele tem uma caixinha que controla assim mais pra baixo, como eu uso o volante aqui, eu bati sem querer nele no início, e não gravou nada de voz, galera, nada. Então simplesmente tá só o áudio do jogo, até peço mil desculpas aí pra vocês, porque o jogo tá sem a minha voz por cima, eu até fiquei que nem um boca aberta também, fiquei falando o jogo inteiro, e não gravou nada, né? Gravou só o áudio do jogo. Então peço desculpas, peço vocês considerarem aí que eu tô regravando por cima, e também eu não vou gravar ele inteiro, tá? É muito tempo. Então tô só comentando com vocês o que que eu fiz. Eu fiz igual no último vídeo, eu não gravei os qualifies, tá? Gravei só a semifinal e a final, e agora, o que que eu tô fazendo aqui no vídeo? Eu tô dando a tunada no carro, e vou fazer o practice junto com vocês pra gente conhecer a pista, que aliás é uma pista que a gente já tinha corrido no kartcross, só que num outro traçado, e agora tá com o traçado pro rallycross. Então mudou um pouquinho, a gente conheceu alguns corners da pista, outros não, e a gente foi aí fazer um teste, até da tunada que a gente fez no veículo, e conhecer a pista melhor. Então daí depois que eu termino esse practice, eu paro de gravar, não gravo os qualifies, que os vídeos não ficam tão longos, e depois volto trazendo direto pra vocês a semifinal e a final. Não vou continuar falando aqui, galera, senão vai ficar muito maçante eu gravando isso aqui por cima, e não é o mesmo feeling de tu tá gravando lá na hora, aquela sensação. Então eu tô aqui, sentadinho na cadeira, eu não tô jogando, tô falando com vocês, não vou conseguir passar o mesmo feedback que eu tava lá na hora, e eu não acho isso legal. Então eu acho melhor vocês verem o jogo, e que tentarem ouvir a minha voz narrando por cima. Por isso que eu sempre gravo o áudio do jogo no microfone, junto, jogando, porque o feedback que a gente consegue passar na hora, é muito mais legal e emocionante do de gravar depois, tá galera? Então novamente peço desculpa pra vocês, me desculpem por não ter conseguido gravar o microfone, realmente foi uma atrapalhada aqui. Não estou fazendo essa gravação por cima pra tentar remendar e explicar pra vocês o que aconteceu. Belezinha? Então fiquem aí de fundo com a nossa practice, e depois a gente vai pra semifinal e a final. E lembrando, galerinha, que nesse vídeo a gente finalizou o campeonato mundial de rallycross, finalizamos 100% já três categorias, a categoria de rally, a categoria de rallycross, e a categoria de rallycross. E a partir daqui a gente conseguiu abrir agora a triple pro, triple pro pro, sei lá o que que é, que é o campeonato com as três modalidades juntas. Então provavelmente a gente vai participar dele já no próximo vídeo. Beleza? Então por favor, galerinha, peço desculpas, não esqueço de deixar o seu like, seu comentário, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e as notificações pra não perder nenhum vídeo. Belezinha? Vou ficando por aqui, ficam com essa gameplay aí, peço desculpas de novo, tá? Fiquem com Deus, grande abraço, galerinha, e até a próxima. Feito? Fiquem aí com o gameplay. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto